Glauber Guerra, do site Bahia Notícias e Salvador, Rádio Salvador FM. Hoje teve um jogo treino contra Jacuipense. Como você avalia essa atividade e o placar pouco importa nesse tipo de treino? Bom dia, bom dia a todos. Graças a Deus tivemos um jogo treino agora de manhã. A gente está trabalhando bastante para poder desempenhar o máximo possível aquilo que o professor tem pedido para nós, para que a gente possa fazer uma bela estreia de campeonato, continuar aquilo que a gente vem fazendo, trabalhando, corrigir os erros e continuar dando ênfase nos acertos para que a gente possa crescer e cada vez mais evoluir. Reinaldo Oliveira, da Transamérica FM. Depois da eliminação do Baiano, chegaram alguns reforços, inclusive com o volante Lucas Silva e o Pablo Siles. Como você está sentindo a competitividade no setor e meio de campo durante o treino? Isso é bom, só quem tem a ganhar o Vitória. Chegaram esses dois volantes, o Lucas e o Pablo Siles, para reforçar, porque o campeonato é longo, tem a Série B agora e a Copa do Brasil. Então a gente tem que estar com um grupo bastante unido, bastante focado. E quanto mais reforços é melhor. E aumenta o nível de competitividade, só quem tem a ganhar o Vitória. Clércio Samorim, da Rádio Metrópole FM. Desde que você voltou ao Vitória, agarrou a oportunidade e se firmou como titular. Na passagem pela juventude, adquiriu experiência em Série B. O que é preciso para o Vitória ter sucesso na competição? Só tenho que agradecer a Deus pelo início de ano. Tenho desempenhado bom no futebol, graças a Deus procuram todo dia evoluir um pouco mais. Não achar que está bom e sempre buscar a evolução. Acho que o passo para a gente conquistar esse sucesso é trabalhar bastante com foco em cada jogo. Pensar em cada jogo, não pensar no final. Pensar em jogo após jogo e pensar em vencer todos os jogos, independente se for fora ou dentro de casa. Marcelo Góes, da Band News FM. Há uma semana da estreia na Série B, gostaria que você falasse da sua recuperação da Covid e se existe uma ansiedade de sua parte para voltar aos gramados. Graças a Deus estou recuperado. Fico muito feliz de estar podendo treinar, podendo ajudar meus companheiros. Agora a ansiedade é um pouco ter que dosar, porque é uma estreia de campeonato. Está todo mundo vendo, todo mundo assistindo. Mas é dar continuidade ao trabalho, focado naquilo que temos que fazer durante a semana para poder chegar no jogo de sábado, de sexta, fazer um bom papel. Dida Negrão, da Rádio Regional de Serrinha. Como você avalia o trabalho do técnico Rodrigo Chagas e como está vendo a montagem do elenco em geral para a disputa da Série B? O trabalho do professor Rodrigo está sendo bem feito. Ele tem priorizado o colocar gente mais nova no time, tem colocado a mescla de jogadores mais velhos também. Isso é muito bom, porque conta bastante a experiência na Série B. E aí, consequentemente, vindo os reforços no momento certo, vai nos ajudar bastante, vai ajudar o Vitória a conquistar o objetivo final. Felipe Gonçalves, do Portal Vitória, 1899. Fazendo uma breve avaliação dos times que estão na Série B deste ano, o que você acha que o Vitória tem que fazer de diferente para conseguir o acesso? É verdade, esse ano a Série B está mais competitiva, tem muitos times de tradição. Acho que a gente tem que manter o foco no objetivo, né? Pensar de jogo a jogo, pensar em vencer todos os jogos, independente do time, 11 contra 11. Pensar que a gente está jogando e tem que fazer o melhor para vencer. Paulo Henrique Rios, das rádios Simões Filho FM e 93 FM GQF. Quando você chegou do Baía de Feira para o Vitória, tinha pouca experiência e acabou, consequentemente, tendo poucas oportunidades. Depois dessa passagem pelo Juventude, você se considera mais maduro e pronto para fazer o seu segundo acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro? Ah, se Deus quiser, esse é o meu sonho de voltar o Vitória, a elite do futebol, onde não deveria ter saído. Eu se sinto maduro sim, sinto experiente, mais confiante. Cheguei um pouco inexperiente por ser o primeiro ano como profissional e, graças a Deus, tive uma rodagem, tive uma experiência boa no Juventude. Agora é focar aqui no Vitória, focar nos treinamentos, focar na evolução diária e constante para, se Deus permitir, conseguir esse acesso. Guma Guedes, do Panorama Rubro Negro. Gabriel, você foi um dos destaques dos jogadores do Vitória nessa primeira fase, Campeonato Baiano e Copa do Nordeste. O que foi fundamental para que você se destacasse e o que ainda é preciso melhorar? Acho que a confiança, né? Confiança, ela te traz a motivação e, consequentemente, vir outras coisas, né? Tive a confiança do professor Rodrigo, de toda a comissão técnica, de toda a presidência, me passaram confiança, né? E com muito trabalho, muita dedicação. Acho que tem que continuar trabalhando, dedicando, procurando evolução, não achar que está bom, para assim conseguir um objetivo maior. Tchau, tchau.